Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Dupla cidadania, quem tem direito a esse benefício e o passo a passo para consegui-lo? Você paga uma dívida e o nome não é excluído do SPC, saiba quem recorrer nessa hora. Homens entre 25 e 59 anos, com renda de até dois salários mínimos, são as maiores vítimas de fraudes no Brasil. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfir e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Hoje, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas e boa parte delas foi incluída no cadastro de mal pagador. O que muita gente não sabe é que se pagar a dívida e o nome continuar sujo no SPC ou Serasa, tem direito à indenização. O brasileiro está endividado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o percentual de famílias que disseram ter algum tipo de dívida chegou a 58% em maio deste ano. Este número teve uma leve queda se comparado ao mês anterior. Mas a quantidade de pessoas que não conseguem pagar as antigas contas fez foi crescer. A estudante Larissa teve problema com o cartão de crédito. Eu me desorganizei mesmo financeiramente e aí depois eu não contava que ficaria desempregada. E acabei entrando numa bola de neve mesmo e a dívida que eu escolhi não quitar foi a dívida do cartão de crédito. E o resultado foi ver o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Fiz a quitação dessa dívida em dezembro de 2015 e eles me deram um prazo de cinco dias para que meu nome fosse retirado do SPC Serasa. O cartão de crédito lidera a lista dos tipos de dívidas. São 77% das famílias endividadas. Logo atrás vem as dívidas com os carnês com 16% e os financiamentos de carro com 12% das famílias no vermelho. De acordo com o Banco Central, as taxas mais altas do mercado são as do cartão de crédito e do cheque especial. Os juros cobrados quando a fatura do cartão de crédito é paga em atraso ou somente o valor mínimo passam de mais de 440% ao ano. E para quase 74% dos endividados, este foi o vilão da história. Os juros do cheque especial também são bem altos, 300% ao ano. Outra opção de crédito muito utilizada e que tem levado muita gente a se endividar é o empréstimo pessoal. Atinge 126% de taxa de juros ao ano. A menor é a do empréstimo consignado, de quase 30% ao ano. Quando o consumidor não consegue pagar, honrar aquela dívida, ele acaba contraindo uma nova dívida para quitar aquela anterior. E aí se torna realmente uma bola de neve e isso é o superendividamento. Para o serviço de proteção ao crédito, outro problema que retrata esse cenário de superendividados é que o brasileiro não sabe o que gasta. 40% dos inadimplentes não sabem o quanto devem economizar para pagar as contas básicas do mês, como por exemplo, água, luz e telefone. 53% não sabem quais despesas podem ser cortadas e 33% fecham o mês devendo. Para negociar uma dívida é preciso calcular exatamente quanto se deve e o que tem disponível para o pagamento. Qualquer atividade extra nessa hora ajuda para aumentar a renda. Priorize pagar a dívida com a maior taxa de juros e as que correm o risco de corte no serviço, como cartões de crédito, água e luz. É importante negociar a taxa de juros e possíveis descontos. Mudar o tipo de financiamento, buscar empréstimos mais baratos para refinanciar a dívida também pode ajudar. E os números só assustam. Segundo o SPC, o brasileiro inadimplente deve em média quase 22 mil reais. E esse valor representa 768% da renda familiar mensal. Com uma conta desta, não é difícil encontrar tantas pessoas com nome sujo, incluído no cadastro de devedores, os temíveis SPC e Serasa. Você recebeu uma notificação e não sabe exatamente quem negativou seu nome. Bom, é só ir até o Serviço de Proteção ao Crédito com a carteira de identidade, o CPF e com o demonstrativo das dívidas. Depois, procure a empresa para renegociar os valores. É importante solicitar sempre um documento por escrito com os valores dos débitos, dos juros e do acordo realizado entre as partes. Se o problema for um cheque sem fundo, procure a agência bancária que você tem conta e faça o depósito devido. O banco também pode disponibilizar uma cópia do cheque microfilmado. Após o pagamento da dívida, a empresa deve retirar o nome da lista de devedores dos serviços de proteção ao crédito. Há duas formas de você limpar. A primeira é quitando o débito, a venda quitação. Outra, no caso de esse cadastro, ele só pode ser mantido por cinco anos. Esse nome do consumidor só pode ficar ali nesse rol durante o prazo de cinco anos. Passou os cinco anos, então a entidade tem que retirar o nome do consumidor desses cadastros. Agora você sabia que as instituições financeiras têm o direito de dar notas para os consumidores, informando inclusive se são bons ou maus pagadores. Este sistema que classifica o consumidor por risco de calote é chamado de sistema scoring e foi considerado legal pelo Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão do STJ entendeu que o consumidor só tem direito à indenização por dano moral nos casos em que as informações pessoais forem usadas irregularmente ou de forma excessiva. Os ministros decidiram também que a empresa não precisa do consentimento prévio do comprador para cadastrá-lo no sistema, mas que o consumidor tem o direito de ser informado sobre as fontes usadas para a formação de sua nota. Melhor mesmo seria não se enrolar em mais dívidas. É difícil, porém não é impossível sair dessa enrascada. O importante é entender quais os motivos que te levaram a entrar no vermelho e mais do que isso, procurar a melhor maneira de quitar as contas. Segurar a rédea, não pegar mais dinheiro emprestado. Se você tem algum patrimônio que possa ser usado para liquidação das dívidas, é uma boa saída, principalmente carro. Tem gente que às vezes tem um carro caro, pode passar para um carro mais barato sem nenhum problema. Um carro que consome muito pode passar para um carro mais barato que consuma menos e com isso liquidar algumas dívidas. Bom mesmo é ficar tranquilo, como o seu Melquiedes. O motorista de 56 anos diz que não tem dívida nenhuma no mercado. Qual o segredo, hein, seu Melquiedes? O segredo, eu ganho 10, eu tenho que gastar 8, não vou gastar 12. Eu tenho que gastar 8 e guardar 2. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. O Brasil é um país formado por muitos imigrantes. Os descendentes dessas famílias muitas vezes pedem a dupla cidadania para facilitar as idas e vindas ao exterior ou mesmo morar fora do país. Mas quem tem direito à dupla cidadania? Será que as exigências são as mesmas em todos os países? Eu conversei com um especialista em direito internacional e com algumas pessoas que têm dupla cidadania. Vamos ver o que eles me contaram. Para a estudante Clara, realizar o sonho de morar fora do país é mais fácil. É que ela tem a cidadania francesa. O documento foi providenciado quando Clara foi viver na França durante um ano com o pai, que é brasileiro, mas com descendência francesa. Meu pai foi fazer pós-doutorado lá. Então ele levou a família toda. E aí a gente conseguiu nacionalidade assim. Para conseguir a cidadania para Clara, o pai dela precisou comprovar que os laços familiares com o país não excederam um período de 50 anos de vínculo de sangue. Como o pai de Clara estava estudando na França, ficou mais fácil cumprir as exigências, que é demonstrar o vínculo com o país. Lá na França, meu pai teve que fazer toda uma pesquisa genealógica para comprovar que ele realmente tem linhagem francesa, para sim comprovar que eu e minha irmã temos linhagem francesa. E foi complicado na época, porque não era muito informatizado. Ele teve que pedir documentos do sul da França. Para quem deseja obter a dupla cidadania, o primeiro passo é pesquisar as origens. Os critérios para ter direito variam conforme a nacionalidade. Para a italiana, por exemplo, o direito é assegurado a filhos, netos, bisnetos e trinetos pela linhagem paterna. A materna, apenas os nascidos após 1948 têm direito. Outros países também reservam algumas peculiaridades. Portugal exige que o avô esteja vivo para transmitir a descendência. Já a Espanha, os bisnetos e até o cônjuge precisam residir pelo menos um ano no país para ter direito à nacionalidade. Foi o que aconteceu com o Eduardo. Ele e a mulher Natália foram até a Embaixada da Espanha em busca da cidadania. Por ter ascendentes espanhóis, Natália assegurou o direito. Já Eduardo, mesmo casado 24 anos com Natália, não teve a mesma sorte. Eu só poderia adquirir a cidadania espanhola morando, residindo um ano na Espanha ininterruptamente. Identificada a possibilidade de pleitear a dupla cidadania, o procedimento seguinte é buscar a documentação necessária para encaminhar o pedido. A lista de documentos exigidos pode ser verificada nos consulados. Em geral, as listas são extensas e incluem certidões de nascimento, casamento e óbito dos ascendentes. Além disso, muitos documentos precisam ser traduzidos para a língua do país no qual se busca a cidadania. Natália e o marido levaram toda essa documentação na Embaixada da Espanha. Exige paciência. Demorou cerca de dois anos. Da entrada até a cidadania. Mas para ela, a demora para adquirir a dupla nacionalidade valeu a pena. Facilita a entrada na Europa, o ingresso num curso superior ou numa pós-graduação, ou até mesmo quem tem a vontade de morar fora. Por causa de todos esses benefícios, o pai de Tiago também decidiu pedir a cidadania portuguesa para ele. A avó de Tiago é portuguesa. Ela passou a infância dela em Portugal, em Povas de Varzim. E aí, quando ela tinha mais ou menos 10 anos de idade, os meus bisavós, os pais dela, vieram para o Brasil com a família toda. Colocaram todo mundo dentro de um navio e vieram de um navio. Para conseguir a nacionalidade portuguesa do Tiago, o pai precisou primeiro pedir a nacionalidade dele. Uma das regras do consulado português. Em Portugal você não podia, até tipo ano passado, passar do avô direto para o neto. Então, por exemplo, a irmã do meu pai, a minha tia Denise, ela é falecida. Então os filhos dela não poderiam mais adquirir porque ela já faleceu e não adquiriu. No caso do meu pai, a gente pôde pegar dele depois. Tem que ser assim, direto, entendeu? Ao falar sobre dupla nacionalidade, é preciso entender dois sistemas. O chamado jus sanguínes, que é quando o indivíduo tem sua nacionalidade definida pela paternidade, ou seja, pelo sangue dos pais. Exemplo, se o pai é italiano, mas o filho nasceu no Brasil, o filho pode ter a nacionalidade italiana por esse sistema. Já o chamado jus soli é quando o indivíduo tem a nacionalidade relacionada ao local onde ele nasceu. Podemos dizer, por exemplo, quando o pai é francês, mas o filho nasceu na Rússia e terá a nacionalidade russa. Tirando essas hipóteses, o brasileiro que for para o estrangeiro, para o exterior, para um outro país, que se naturalizar, ele perde a nacionalidade brasileira. Ele deixa de ser brasileiro. O Brasil não aceita a dupla cidadania, a não ser que seja originária, ou seja, de origem. Passar pai, ou mãe, ou avô, ou avó para o filho. A Constituição Federal prevê a aquisição da nacionalidade brasileira. O processo de aplicação para a cidadania brasileira é executado pelo Ministério da Justiça. Antes de aprovar o pedido, os funcionários do Ministério vão verificar, numa primeira fase, os vários documentos que tem que apresentar juntamente com o requerimento. O mais importante será o registro criminal, seguido das situações do emprego e da financeira. Além disso, o candidato não deve ter nenhuma dívida de imposto de renda. O estrangeiro tem que estar aqui há pelo menos quatro anos, com visto permanente, para poder pleitear a nacionalidade ordinária. No caso do estrangeiro ter um filho aqui no Brasil, esse prazo de quatro anos cai para um. Apenas um ano. Como também no caso de casamento com brasileiro ou brasileira. Esse prazo de quatro cai para um. Como o Brasil não exige que se abra mão da cidadania brasileira para fazer uso de outro, Clara pode aproveitar as duas, garantindo assim seus direitos como cidadã francesa e brasileira. Eu posso circular pelo espaço da União Europeia livremente com o passaporte. E é exatamente isso que Tiago também deseja. Usufruir da nacionalidade brasileira e da portuguesa. Quero ver se ano que vem mesmo eu dou uma viajada para a Europa conhecer. Como dizem na minha família de brincadeira, a rica terrinha. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. No Brasil, muitas empresas são registradas ilegalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, os bancos devem indenizar os clientes que são vítimas de fraudes, como abertura de contas e empréstimos com uso de identidade falsa, ou ainda, quando o cartão de crédito é clonado. Este casal foi vítima de golpistas. Há dois anos, Nathani encerrou a assinatura de uma revista, mas no mês passado recebeu uma ligação dizendo que havia um débito pendente. Como na época Nathani teve um problema com a revista, ela acreditou que existia cobrança. Eles renovaram automaticamente a revista e aí eu liguei, reclamei e tal, mas demorou um pouco até eles resolverem. Aí resolveu e quando eles me ligaram eu estranhei, porque já fazia tempo que já tinha resolvido essa situação com a editora. A história pareceu ainda mais real porque a atendente tinha todos os dados pessoais dela, inclusive o número do cartão. A bobeira maior foi eu ter falado o código, né? O código de segurança do cartão. Ainda hesitei, aí ela, não é porque a senhora fez a assinatura no cartão e eu preciso que a senhora confirme todos os dados do cartão. A gente tem a Xerox, a gente tem os dados do cartão aqui, é só para confirmação. Aí é só descobrir mesmo, quando desliguei o telefone, meu marido ligou na editora, perguntou se tinha algum débito, alguma coisa, ele falaram que não constava. O caso do Gerson, marido da Natani, foi um pouco diferente. Ele teve o cartão de crédito clonado. Chegou a minha fatura do cartão, aí eu achei o valor diferente. Falei, mas eu não gastei isso tudo aqui. Aí fui olhar as compras que estavam discriminadas lá e tinha uma compra de R$ 450, mais ou menos, em uma loja de bebidas. E na mesma hora que eu abri a fatura, eu liguei para o cartão e falei, ó, não reconheço essa compra, tem uma compra de R$ 400 e poucos aqui. É, mas esta não foi a primeira vez que o servidor público caiu na fraude. Ele já teve o cartão de crédito clonado outra vez. Gerson fez uma compra de dois ingressos pela internet, mas foram cobrados outros quatro. O banco cancelou a transação, mas o transtorno que o servidor passou não tem como ser compensado. Na hora que você vai usar o cartão, você já fica preocupado. Poxa, será que aqui pode ser o próximo lugar que eu vou ser vítima? Na hora que você vê aquele negócio aí, eu falo, poxa, eu faço de tudo para evitar esse tipo de situação e acaba acontecendo. Esta advogada explica que a atitude dos dois foi correta. Assim que a pessoa perceber o golpe, ela deve entrar em contato com o banco e pedir o bloqueio do cartão. E não cabe ao consumidor comprovar que não fez a compra. Muitas vezes o consumidor não tem condição de produzir aquela prova. Ele fala, eu não comprei, eu não usei. Mas, e aí o banco fala, não, você usou. Então quem tem que provar é o banco, que ele usou de fato, que a assinatura dele no contrato, que ele recebeu o dinheiro. A pessoa também precisa registrar boletim de ocorrência. Está previsto no artigo 171 do Código Penal que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, é crime de estelionato. A pena é de reclusão de um a cinco anos e pagamento de multa. Os tipos mais comuns de crimes de estelionato são fraudes com boletos bancários, clonagem de cartão e empréstimos falsos. O chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Fernando Dutra, explica que o cliente deve ser ressarcido quando ficar comprovada a falha do banco. Se for uma clonagem de cartão que de alguma forma a gestão financeira corroborou para que aquela fraude acontecesse, aí a gestão financeira vai fazer toda uma análise do caso e eventualmente devolver, ressarcir o cidadão daquele valor. Agora, por exemplo, no terceiro modelo do empréstimo, no depósito antecipado para liberação de empréstimo, mesmo que o fraudador esteja usando o nome de gestão financeira, essa gestão financeira não tem nenhuma responsabilidade sobre esse processo. Então aí não cabe nenhum tipo de ação do Banco Central nesse sentido. Para evitar cair em golpes, existem algumas dicas. Não aceite ajuda de desconhecidos quando estiver fazendo qualquer operação em caixa eletrônico. Nunca informe suas senhas em páginas que não sejam de seu banco. Quando receber e-mail de uma promoção de uma loja desconhecida, evite abrir, pois podem conter vírus. Na internet, só compre em lojas que tenham um certificado digital. Desconfie de ofertas muito boas. Fundamentalmente, tem dois passos que devem ser seguidos. Fazer o registro de ocorrência na delegacia, porque compete a polícia investigar essa fraude. E, eventualmente, fazer um registro no Banco Central, na reclamação do Banco Central. Quem é vítima desse tipo de crime pode recorrer à justiça. Quando você busca a justiça, você tem a reparação, nessa responsabilidade objetiva, que é a reparação tanto moral quanto material. Um estudo do Serasa Consumidor mostra que o perfil do brasileiro, com maior risco de sofrer tentativas de fraude, como roubo de identidade, para conseguir crédito, é o homem entre 25 e 59 anos, com renda de até dois salários mínimos e morador da região sudeste do país. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles representam mais de 60%. As mulheres são pouco mais de 30% do grupo de risco. Gerson agora usa a tecnologia para evitar ser vítima novamente. Agora ficou um pouco melhor que essa questão do SMS, que eles mandam das compras que você faz. Então, na hora que acontece alguma compra no crédito, no seu cartão, chega o SMS para você e você identifica. Então, acho que isso aí ficou um pouco mais seguro. Na época, se tivesse, eu teria identificado na hora que eles fizeram a compra lá. A mulher dele também está mais atenta para não cair em golpes. Nunca mais dou meus dados para ninguém, passo nada para ninguém, porque é muito difícil isso. Porque eles enganam mesmo você, você acredita que é verdade. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto